Inscreva-se no canal René Crudillo E entre no nosso Discord Caralho Humilhado Quê? Não! Cancelou a minha ROT! O que é isso? Gente! Cara, fiz a mesma play que eu criei há anos atrás, mano Nossa, o cara roubou! Meu Deus! O sonho roubou morto! Roubou na máscara, velho Cara bom, velho Ah, não, roubou não Roubou Por que apareceu foto do sonho? Ah, não peguei nada Gato, né? Eu acho que é um querido Já pegou? Já! Ah! 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 Vamos bater nos caras aí, velho Vamos bater pros caras, né? Que isso, mano Que sede! O cara mandou um que sede Ai, cara, eu faço mal, velho Que sede é foda Aqui eu não quero papo de política, não Papo de política Em outro lugar Sabe por quê? Você é bolsonarista? Eu quero o seu dinheiro Ah, você é PT? Também quero o seu dinheiro Quando você vai pra cá Você tem que vir daqui de baixo, ó Porque olha aqui o que o cara tá fazendo, mano Vai destroçar a Django do teu Django, porra Se esse cara não vai roubar o Bloom, o rei da TP Top Eu sou uma louca Ah! Tá frisando a lane E o cara tá lá fazendo os teus campos É, fazer o quê? Tu não passou aqui Você tinha que ter passado aqui antes de ir pro top É isso que eu sempre faço Eu passo aqui Aí eu fico nessa bust Aí depois ou eu vou aqui por cima Ou eu vou aqui por trás Talvez eu vou bot reto, hein, galera Do que fazer aronguejo, mano Olha a oportunidade, tá ligado? Isso aqui é literalmente a oportunidade passando nos meus olhos, mano Se eu fosse fazer o aronguejo, eu seria um idiota, tá ligado? Que isso, família? É sério? Que que é isso aqui, galera? Não, eu não vou aceitar, não Ah, mano, eu não vou matar o cara Se você bota fé Com os braços cruzados Expressão facial de indiferença Com olhos e boca Demonstrando leve repúdio Para com aqueles em volta Pijacão se mostra dominante do ambiente Um verdadeiro macho alfa Marcando seu território É agora ou nunca É agora ou nunca Não parou, não parou, não parou Que me segura, que me segura Vai ficar maluco Trabalho que deve ter Para fazer isso aí, né? Convenhamos O cara quebrou o pau Eu nem tava batendo em tu, mano Eu não tinha nem te visto Mano, eu vou parar a B dela Tá lá, tá lá, tá lá Para a B, para a B Calma, na calma aqui Na calma aqui, Nagas Nagas! Nagas! Você não faz nada, mano É impressionante, leque É impressionante Eu preciso que você chegue no cara Para apertar R Conseguir dar o quê? Quem já morreu de ir Vai morrer de chorar Nas festas de segunda-feira Nas festas de segunda-feira Morreram Porra, mas eu tinha algum Rol, caralho Que foi? Caralho, esse Herald Por que o Herald não deu um soco na orelha dele, tio? O bagulho tava full calculado, mano Full Full Ué Ué Nota 2, nota 2 Nota 2 Ih Cara, esse aqui eu vi Não é possível, isso aqui é mentira Isso aqui é mentira Você não joga assim, não Não é possível, tá ligado? Cara, o bagulho tá acabado Isso aqui é da Primeira Guerra Mundial Tá aqui ainda A parada, tá ligado? Pc deitado no chão Foda-se, deitado Cara, até tu streamer É isso, irmão É isso Hoje em dia a gente tá metendo louco mesmo, mano Hipólito Você é maquinado ou não é? Eu não quero saber, mano Jogou bem, eu vou chamar de script Tá no mestre, porra E vou te reportar Alright, você vai fazer alguma coisa? Se você é script ou não? Não vai Mas aí, se o cara estiver usando script Ele já fica meio cabreiro, já, entendeu? Aí, que isso, Bia? Mano, que isso? Que isso? Tá, isso foi muito íntimo Mano, se eu caio ali, eu morro Você não faz ideia Eu ia ficar muito puto com você, velho Você viu que nossa amizade é muito curta, né? Você já percebeu isso, né? Você faz tudo pelo entretenimento, tá ligado? Eu não fiz Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu A porra do Felipe Dinamitica A porra do Felipe Dinamitica Muito forte Sua equipe destruiu Vai, se mata, se mata, se mata, se mata Se mata, vai, velho Queio, você disse que não dança nem canta. No que você se garante, nem te conto. Jogar de Evelyn.